Olá, seja bem-vindo, aqui é a Rosana Silva. Sempre que você quiser ativar na sua mente algo relacionado ao seu desejo, você deve afirmar estas palavras todos os dias. E para fazer esta afirmação, você precisa relaxar, entrar em uma sintonia de paz interior. E você pode fazer isso ativando uma respiração, onde você fica conectada a ela. E nós podemos fazer esta ativação agora. Prepare-se para nós começar. No momento em que você inspira profundo e solta, deixe ir as preocupações. Conforme você vai inspirando e soltando, deixe ir pensamentos negativos. Você pode começar a visualizar o seu corpo em um grande corpo de luz, envolvido por partículas de luz. Você não é só um corpo físico. Você é um corpo de luz vibrante e poderoso. E a partir de agora, permita sentir estas purpurinas de luz tomar todo o seu corpo, todas as suas células. Sinta esta vibração. Sinta esta conexão que o universo doa de presente para você. E você pode sintonizar-se no aqui e agora. Cada vez que você inspira profundo e solta, mais você entra em conexão consigo. Mais você entra na sua própria conexão interior. E quanto mais você sente esta paz interior, mais a sua mente abre para novas possibilidades. Inspira profundo e solta. Inspira profundamente e solta suavemente. Cada vez mais, você entra em uma forte vibração amorosa com o universo. Este universo que aprova você e que te abraça com toda a energia de amor. E você pode sentir esta energia de amor envolvendo o seu ser. Porque você é vibrante. Você é capaz. Você tem facilidade em resolver os seus problemas. Você tem facilidade em ativar abundância para a sua vida. Você tem facilidade em construir uma vida feliz. A partir de agora, você pode construir uma nova realidade para a sua vida, afirmando palavras positivas todos os dias, assim que acordar e você pode ativar prosperidade para a sua mente, até que ele compreenda que sim, você é abundante. Mesmo que agora, as coisas não pareçam estar tão fácil. Esqueça tudo isso e entre nessa conexão de uma mente positiva, independente de tudo o que está acontecendo lá fora. Inspira profundo e foca em sua respiração. Cada vez mais que você se conecta com o seu ser, mais e mais você entra em conexão com o grande universo de possibilidades. E a partir de agora, você escolhe pessoas boas para se relacionar. A partir de agora, você escolhe alimentos bons para consumir, alimentos saudáveis para consumir. A partir de agora, você escolhe fazer coisas agradáveis para a sua vida. A partir de agora, você tem o total comando das suas decisões. Afirme isso sempre que você se sentir com dúvidas ou com medo. Afirme essas palavras, mude a sua vibração e você vai ver o presente que o universo vai te dar. Inspira profundo e solta. E tenha certeza que a sua afirmação foi entregue. E agora, você pode voltar para o seu momento, para as suas atividades, porque o universo compreendeu o seu desejo. E está feito. E está feito. Eu posso. Eu consigo. Sim, isto é real na minha vida. Inspira profundo. E você pode voltar, abrir os seus olhos e sentir que sim, a sua vida começa a mudar a partir de você decidir, afirmando estas palavras. Grande abraço de luz para a sua vida. Até breve. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto